A polícia civil de Lajinha cumpriu mandados de prisão temporária em Iuna. Foram detidos a ex-companheira da vítima e o atual marido dela, suspeitos de participação no crime, em que um professor de Zumba, de 39 anos, foi morto no mês de maio. Os policiais ainda fizeram uma visita à academia, onde o professor trabalhava para complementar as informações no quédio. A Vivian vai repercutir esse caso aqui lá de Lajinha, né Vivian? Boa tarde pra você. Todos que estão acompanhando o balanço geral, olha só, esta prisão aconteceu no bairro Quilombo, na casa da ex-esposa da vítima, viu? Agora já são três pessoas presas temporariamente para a investigação deste homicídio, viu? O primeiro indiciado foi preso logo após a morte do professor e possivelmente terá sua prisão temporária prorrogada por mais 30 dias, tá? A polícia mineira colocou a ex-companheira no foco das investigações, em virtude do teor de vídeos exibidos das redes sociais, prints de mensagens também, em que ela fazia sérias acusações contra o ex-companheiro, o ex-marido. Esses fatos direcionaram, né, as investigações para o crime passional. É, agora vamos relembrar esse caso, viu, Nico? O professor de Zumba, Carlos Alexandre, foi morto a tiros no centro da cidade, no dia 26 de maio, tá? A polícia militar foi acionada e chegou ao local, mas a vítima já havia sido socorrida, encaminhada a uma unidade de pronto atendimento, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Informações repassadas, né, a polícia militar apontam que três pessoas saíram correndo do local depois dos disparos, né? Um seguiu para um beco e dois foram para uma rua. Eles não foram identificados. No local, a PM encontrou um veículo abandonado com um adesivo, né, alternando as letras da placa. Os policiais identificaram o proprietário, né, como um morador de Ibatiba, mas ele não foi localizado, Nico. Agora é esperar essas investigações, viu, serem concluídas e ver o que a justiça vai decidir. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Vivian. Falou tudo, né? Finalização do inquérito, remete para a justiça e vamos ver no que vai dar, né? Obrigado, Vivian Dias, daqui a pouco ela está de volta aqui.